Olá, boa tarde. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a esse segundo dia das Clínicas e Dinâmicas de Grupo com o Pedro Vazquez, que vai falar sobre a paisagem carioca na década de 1860, pelos arquivos do George Loisinger. Esse projeto do 12º Festival Hércules Florença foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio do edital PROAC Expresso Lab nº 40, de 2020, de produção e realização de festival de cultura e economia criativa com apresentação online. Essa aula vai ficar gravada no YouTube, dentro do canal do festival, para quem quiser assistir depois. E agradeço demais ao Pedro por estar aqui fazendo essa apresentação e nos mostrando tantos aspectos desconhecidos para a gente, dessa nossa origem da fotografia brasileira, que são tão importantes para a gente entender o que acontece hoje também. Pedro, obrigada. Agora é com você. Bom, boa noite a todos, Ana. Em primeiro lugar, queria realmente reiterar minhas felicitações aos participantes, porque nesse momento em que a pandemia do coronavírus bate seu auge, é importante a gente estar envolvido em atividades construtivas, não é? E que vão deixar um lastro permanente, em vez de estar assim, se expondo e expondo aos outros, ao perigo, não é? E antes de começar, eu queria saber qual era a dúvida que você disse que tinha, Ana? Não, eu fico... Na verdade, isso não é uma dúvida específica, né? Mas, assim, eu já ouvi um pouco a Yara Schreiber falar sobre as esposas dos fotógrafos que tinham estúdios, né? E que acabaram ficando um pouco, enfim, esquecidas, né? Por conta do contexto de época mesmo, né? E que agora está se descobrindo toda essa produção. E queria só te perguntar um comentário sobre isso, se elas chegam a entrar nas suas pesquisas em algum momento. Não, sim. Isso era muito comum naquela época, porque a fotografia começa como uma profissão meio familiar, né? Nós temos muitos fotógrafos. Eu acho que um caso bem representativo aqui no Rio de Janeiro é o Malta, não é? Porque o Malta, o que aconteceu? Ele usou toda a família como assistente, né? Uma fazia retoque, o outro ajudava no estúdio, tudo isso. E o Aristógito, que é o filho do primeiro casamento, é o caçula do primeiro casamento, foi, inclusive, quem o substituiu na prefeitura do Rio, quando ele se aposentou. E depois ele foi ajudado por um outro irmão, que ficou sendo assistente dele. E a irmã mais nova, a dona Malteia, do segundo casamento, que eu cheguei a conhecer, porque ela era a minha vizinha aqui em Caraí, né? A dona Malteia também trabalhou, a família inteira trabalhou. Isso acontecia... Você tinha, por exemplo, o Isley Pacheco, que eu mostrei, o retrato da Princesa Isabel, em Platinotipia e Albumina. Ele depois é acompanhado do filho, ele foi um dos que recebeu o título de fotógrafo da Casa Imperial. E depois ele pede a autorização de botar Pacheco e filho, fotógrafos da Casa Imperial. Porque ele havia ganho, mas não era sócio do filho ainda. E isso acontece o PAPF, por exemplo, que trabalha com o Henschel, que é o primeiro grande empresário, que vai ter um estúdio no Recife, depois outro em Salvador, depois era fotografia alemã. Tinha uma fotografia alemã no Recife, outra em Salvador, outra no Rio. E, quando ele vai para São Paulo, ele não pode botar fotografia alemã, porque já existia uma fotografia alemã em São Paulo. Mas ele tinha como colaborador que fazia as fotopinturas, eu mostrei uns exemplos de fotopintura também, o pintor Jorge Henrique Pacheco. E o PAPF o acompanha, sim, mas não quer, depois, descer até São Paulo. E ele se instala em Petrópolis. E é assistido pelo filho, Jorge Henrique PAPF. Então, isso era muito comum. Lá tinha o Otto Hess, que faz aquela última foto, considerada a última foto da família imperial, em Petrópolis também. E ele era assistido pelos filhos. Inclusive, o sucessor, o pai dele, do Otto, era o Pedro Hess. E o Otto e o Numa Hess eram filhos dele. Então, isso era muito comum. Mas, no caso do Lozinger, isso não ocorreu, porque a esposa dele foi diretora de um colégio. Ela era uma mulher já independente, não teve que ficar assim à sombra do marido. E ela foi diretora de um colégio de moças, um colégio só para moças, muito conceituado aqui no Rio, na segunda metade do século XIX. Eu até vou mostrar uma coisa para vocês que acho que vocês vão ficar surpresos, porque você vai pensando, pensando, né? E aí eu lembrei que, por causa dessa coisa toda que fiz em torno do Lozinger, a Casa Rui, nós chamamos assim Casa Rui, carinhosamente, né? Mas o nome oficial é a Fundação Casa de Rui Barbosa. A Casa Rui me chamou para traduzir do francês diversas cartas da família Lozinger, traduzir boa parte e outra parte só indexar, só fichar, para que o pesquisador que não lê francês possa saber o conteúdo daquele documento. Só que isso vocês vão ver também em exclusividade aqui, porque esse material ainda não está disponível para pesquisa. Tem um impedimento, não me lembro exatamente até que ano, mas ainda tem alguns anos aí com o material vedado. Mas vocês vão ter uma surpresa para ver a dificuldade. Mas passa aí o primeiro, Marcel, por favor, que eu peguei a capa do livro que eu comentei, que no final das contas eu acabei sem esse livro, né? Eu descobri que eu não tinha só quando estava preparando a projeção, porque, como foi uma obra coletiva, do Mário Ayser, Mário Lúcio, Sanson e eu, eu recebi só dois livros, né? Esse aí, ó, é o Rio de Janeiro, do fotógrafo Loisiger. E é, foi uma... Talvez tenha sido o primeiro livro que teve o selo Sextante, porque, na época, era a editora Salamandra. Aí a Salamandra foi vendida e eles fizeram a Sextante. E que eu me lembre, se não for o primeiro, foi dos primeiros livros a ter esse selo. Então, eu estava devendo essa imagem, já coloquei aí. E já chamo a atenção para uma coisa muito significativa. O valor da fotografia como documento, né? Vocês percebem o seguinte, essa é a Igreja de Santa Luzia. Quem conhece a Igreja de Santa Luzia, no Rio de Janeiro, e eu acho que todo fotógrafo que visitar o Rio deveria ir na Igreja de Santa Luzia, sobretudo no dia 13 de dezembro, eu, todo 13 de dezembro, vou lá, que tem uma festa. E por quê? Porque a Santa Luzia é a protetora dos olhos, né? Então, é o nosso principal instrumento de trabalho. Então, por medida de segurança, dia 13 de dezembro, estamos todos lá, sempre fazendo umas orações para Santa Luzia. Quem vier, então, vai perceber que essa igreja não está mais à beira-mar. Na verdade, ela está a uns dois quilômetros do mar, porque do lado de cá, vocês estão vendo já o mar. Na frente, né? Na frente, existe um edifício gigantesco, que é o edifício Austra-Gésio de Ataíde, que pertence à Academia Brasileira de Letras. É dos irmãos Roberto, arquitetos célebres que fizeram a Associação Brasileira de Imprensa, o Aeroporto Santos Dumont, né? E o aterro que foi feito na época com o desmonte do Morro do Castelo fez com que essa igrejinha ficasse, assim, como eu disse, a cerca de dois quilômetros do mar. E ela ficou torta em relação ao alinhamento. as pessoas sempre estranham, assim, ué, ela é torta, né? O alinhamento da rua, o presidente Antônio Carlos, o presidente Wilson, né? E a própria rua Santa Luzia. Mas é que não é que ela fosse torta. Ela era exatamente, como a maior parte das igrejas em cidades praianas, ela dava frente para o mar, né? Lembrando que a Virgem Maria, aqui no Brasil, com o sincretismo das religiões de origem de matriz africana, é Iemanjá. Na verdade, Iemanjá, a figura de Iemanjá se confunde com a da Virgem Maria. Então, a maior parte das igrejas tem essa localização à beira-mar. E aí, depois, é que a cidade mudou, mas ela ficou ali com a aparência de estar fora do alinhamento. Mas ela estava no alinhamento da praia, né? Pode passar outra, por favor. Olha que loucura! Essas imagens, eu fiz assim com o celular, só para mostrar assim didaticamente, porque isso não pode nem ser mostrado, nem impresso em revista, nada disso, porque, como eu disse, esses documentos estão ainda sob sigilo pelo doador, que o doador foi o doutor Américo de Jacobina Lacombe, que foi diretor da casa de Rui Barbosa há muitos anos e que era casado com uma Loisinger, com uma senhora, cheguei a conhecê-la, que é descendente direta do Jorge Loisinger. Então, vocês vejam a dificuldade. O papel, isso aí, é um papel como se fosse um papel A4 dobrado ao meio, né? Eles escreviam em cada lado, mas é muito fininho. É curioso que é antes do avião, mas parece um papel de correspondência aérea, né? De tão fininho que é. E eles escreviam dos dois lados, então fica praticamente legível. Mas essa aqui ainda era mole. Vejam a próxima para vocês verem a dificuldade que foi trabalhar esses documentos. Olha só, ela escrevia, isso é que é economia, hein? É uma visão protoecológica. Papel é árvore, né? Então, para economizar, escrevia na horizontal, depois virava o papel, escrevia na vertical. É uma loucura. Passa outra que dá para vocês lerem melhor. Eu fiz um close, assim. Olha aqui, ó. Aqui você consegue ver assim. Mé, Gételedi, Xerri, Portezafé, Bonsoir, não sei o quê. Só que é muito difícil de ler, porque você vê uma, vê a outra. Até você pegar a manha, né? E também a letra é boa, a letra é ótima, é completamente legível. Porém, essa... Tem mais uma, só por curiosidade. Essa superposição parece coisa até de agente secreto, né? Para economizar o papel, botar a mensagem levada por um pombo, correio, coisa do gênero, né? Escreve assim e por cima. Tem mais um exemplo só. Aí, essa aí. Está vendo? Aí faz a letra de Tom, não sei o quê, de Bordeaux, Gé de Suíte. Dá para ler, mas sacrificado, né? Agora, enquanto entra a imagem de abertura, eu vou mostrar duas coisas a vocês. pode deixar essa aí de abertura, Marcel, um pouquinho, que eu vou mostrar aqui uma carta de visita para vocês terem, olha, com a mão, né? A dimensão da carta de visita que eu mostrei ontem, aquelas cartas de visita que eram feitas pelo Cristiano Júnior, dos escravos brasileiros, que ele denominava tipos africanos, né? E por que eu mostrei isso? Foi para dar o contexto da época do Loisgaard. Ele começa a comercializar essas cartas de visita, né? Você chama, no mundo inteiro, no meio fotográfico, você chama de carta de visita, que é cartão de visita, porque, como é um formatinho pequeno, equivalente ao de um cartão de visita, na época, né? Você adotou essa denominação internacionalmente. Como uma pessoa fala, incorpora, né? E até, no caso aqui, a brasileira, escanear, né? Digitalizar, esse tipo de coisa. Só o francês, que sempre, em todo lugar, digital é digital. Lá, naturalmente, é numerique. Então, às vezes, o sujeito está lendo um negócio numerique, numerique, não sabe por quê. Não que esteja certo, porque o número é um disto, né? E a linguagem digital é a linguagem binária, né? Que trabalha com zero e um. Mas, em suma, era mais fácil eles botarem digital, né? A carta de visita foi inventada pelo Diz de Ria, um francês, em 1854, e ficou imperando até o final do século XIX. Olha o verso dessa aqui para vocês verem que coisa interessante. eu falei que ela tinha um cartão de suporte rígido, né? Dava para botar no álbum, sem problemas, né? Porque ela não amassa nada disso. Aqui na frente vem o nome do fotógrafo. Ela já é com uma espécie de passe-partout, né? Aqui, no caso, oval. E vem o nome do fotógrafo aqui, mas aqui atrás vocês têm... Olha que lindo! Aqui atrás você tem os títulos que ele recebeu, o nome dele, mais uma... uma grafia mais bonita, né? E as observações, assim, ateliê especial de ampliações. Lembra que eu falei que o ampliador só surge no final da década de 1870? Então, eles já tinham... Aqui já se anunciam como podendo fazer ampliações. Imagens inalteráveis ao carvão. O processo de carvão é um processo que era considerado, junto com a platinotipia, inalterável, que não perdia com o tempo. Mas esse aqui, que é uma albumina, olha como ele está bom. Está muito bem. Isso aqui é cerca de 1870, iniciozinho de 70, né? E ele já está com uma qualidade assim, excepcional. Atrás aqui, ele diz, ó, diploma de primeira classe de 1886, né? E aqui ele indica não só a reprodução, né? Inalterável no carbão e reproduções de todos os tipos. Os clichês serão conservados. A gente usava essa terminologia antigamente de clichê também. Agora caiu em desuso, né? Você só usa mais no aspecto literário de dizer que uma frase feita é um clichê, né? Mas é o clichê justamente porque é uma coisa que se repete ao infinito. E para vocês terem uma perspectiva do tamanho, esse era o que o Cristiano Júnior trabalhava. O Loisger trabalhava com o negativo assim, do tamanho desse livro, mais ou menos. Então, você vê, é uma dificuldade muito maior. E esse livro aqui, em homenagem ao Florence, já que nós estamos no festival dele, eu peguei A Viagem Fluvial do Tietê ou Amazonas entre 1825 e 1829, do Florence, quando ele ainda era desenhista da expedição Landesdorf, antes de inventar a fotografia, o que ele vai fazer em torno de 33... Começam as pesquisas em 32, 33, 34, ele já está bem sucedido. Porque, olha que passagem, a gente estava falando da questão da preservação do patrimônio, né? Falando do prédio, no caso que foi usado como imagem símbolo aqui do curso, o prédio do Passo, do Passo da Quinta da Boa Vista, essa denominação Passo é a denominação portuguesa para palácio, né? Eles usam ambas as denominações. E, normalmente, na Quinta, a gente não chamava de Passo, porque tem o Passo Imperial no centro da cidade, mas, no tempo deles, eles chamavam de Passo. Olha que loucura! ele está subindo o Tietê na expedição Langsdorff, do barão Langsdorff, né? Como segundo desenhista, porque ele vem, o Florãs, para o Brasil para ser o segundo desenhista da expedição Langsdorff. O Toné era o primeiro, mas o Toné se afoga na travessia de um rio, e aí o Florãs assume o posto. Olha o costume predatório aqui é a destruição do patrimônio vegetal, né? A gente fala da questão das queimadas na Amazônia, na região do Mato Grosso, Goiás, tudo isso, Pantanal, né? Mas olha que passagem é Florãs quem está escrevendo. Quando a gente, por desenfado, atira fogo aos campos que cercam os acampamentos, ou seja, está entediado, toca fogo. O espetáculo à tarde se transforma, mas nem por isso é menos notável. As labaredas se alargam, formam linhas compridas de chamas que sobre todos os objetos deitam claridade resplandecente, por tal modo intensa que se pode enxergar um alfinete caído no chão. Essa linha de fogo se afasta, estende-se em grandes círculos, sobe e transmonta por vezes outeiro. O outeiro é um monte, essa denominação mais hoje em dia, mas a gente vai ver a imagem do outeiro da glória, que ainda aqui no Rio ainda é chamado de outeiro. Clarões vivos se desprendem, destacando-se de sombras opacas. Rolos de fumo enevoam os céus. O rio parece fogo e as taquaras nos bosques estouram, dando violenta saída no ar contido entre os nós e que se dilata com o calor repentino. Não raramente gozávamos daquela esplêndida iluminação até depois da meia-noite. Então vocês vejam que loucura. Nessa época, que é o início do século XIX, a segunda década do século XIX, eles, para se distrair, tocam fogo no mato, porque é só numa parada. Não é para plantar, não é para utilizar a terra, porque eles estão seguindo, é uma expedição. É para distrair realmente. você vê que a nossa natureza aqui era tão exuberante que realmente, mostrei aquela imagem do Loziger, da carvoaria, lá em Petrópolis, eles não viam a destruição de árvores da mesma forma que a gente vê hoje, porque hoje é uma tragédia. Eles viam como uma coisa assim, de limpar o terreno, e tem tanto, a natureza era aparentemente inesgotável. E era uma forma do homem afirmar a sua superioridade sobre todas as formas de vida. aqui, nesse caso, sobre a vegetação. Mas muitos animais morriam por causa disso. E nos Estados Unidos, não sei se todo mundo sabe disso, mas todo mundo conhece o rifle Winchester, aquele rifle de repetição que você faz assim e você não precisa estar recarregando a cada tiro. Então, quando fizeram a ferrovia que atravessou os Estados Unidos, da costa leste, da região de Nova York até a Califórnia, até São Francisco, era uma viagem longa, de vários dias. E tinha quem ia. Você tinha muitos bisões, ou bisontes, ali pastando nas pradarias, porque era um animal natural lá dos Estados Unidos e que tinha como uma população livre muito numerosa. E tinha gente que, para distrair, ia atirando nos animais e matando o animal, ou então ferindo um animal que ia ficar lá para trás, porque o trem não para, o trem estava seguindo. E ele sabia que o trem ia seguir. ele não queria aproveitar a pele, não queria aproveitar a carne, nada disso. Só por distração, eu não estou fazendo nada, coisa, o que eu vou fazer? Vou matar um ser vivo, vou matar para me distrair. Então, é uma loucura você ter o ser humano dito civilizado fazendo esse tipo de coisa, porque o nativo, nem o nativo americano, nem o nativo brasileiro matava por distração, não se caçava para... não existia o conceito de caça esportiva, como aquela loucura que existe na Inglaterra ainda hoje, da caça raposa, que vai todo mundo a cavalo e ninguém caça raposa, porque quem caça raposa são os cachorros. E é assim, são 30 cachorros atrás de uma pobre raposa, coitado. E aquilo, para eles, é um divertimento danado. Depois, eles tomam um gin tônico, um uísque e ficam se sentindo maravilhosos. Ainda bem que a Mega Marca está enquadrando lá a nobreza inglesa, porque já deu o que tinha que dar. Realmente, esses barbarismos... Na Espanha, eu sou neto de espanhóis, por parte de pai, tanto meu avô quanto minha avó eram espanhóis, mas tem que acabar com tourada. Tourada é um absurdo. É uma coisa assim que não devia existir no século XXI. Então, a caça raposa, a tourada, essa ideia de caça esportiva, não podem existir. Me perguntaram, é o nome desse aqui, do Florence. Então, eu vou repetir para vocês. Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas, de 1825 a 1829. É do Hercule Florence, e a tradução, porque ele foi escrito originalmente em francês, A tradução foi do Visconde de Toné, da cérebro e família Toné. E essa edição aqui é a brasiliana, feita, no caso aqui, pela editora Kultrix, de São Paulo, e a editora da USP, editora da Universidade de São Paulo. não é difícil encontrar na estante virtual, porque todos esses livros de pesquisa, eles geralmente têm mais de uma edição, e depois teve, não só pela Kultrix, mas pela Itatiaia. A Itatiaia fez muitos livros em coedição, a livraria Itatiaia, de Belo Horizonte. fez muitos livros em colaboração com a Edusp, editora da USP. Então, tem esse documento maravilhoso, embora seja triste essa passagem que eu li, mas é muito empolgante, porque é uma verdadeira aventura. Você imagina, vem um francês, um jovem francês, que nunca havia saído do seu país natal, e, de repente, ele chega ao Brasil e está enveredando pelo meio da mata, que é cheia de perigos. E muitos dos locais que eles passaram na expedição Langsdorf, tanto era perigoso que o Tonéia morreu afogado. E muitos locais visitados por eles nunca haviam sido percorridos. É uma verdadeira expedição, eles não estão fazendo circuito em estrada, eles estão desbravando o Brasil, mas é uma expedição científica. E o Langsdorf, vale a pena dar um Google, o barão do Langsdorf, acaba ficando louco no decorrer dessa... Porque as dificuldades eram de tal ordem que ele acaba ficando louco aqui no Brasil em virtude dessa responsabilidade esmagadora de montar essa expedição, que colhia espécimes vegetais e animais para mandar, no caso, para a Rússia. Mas existiam expedições da Alça, expedições da... Lembra que o Humboldt esteve aqui, o Vomarsos, você tinha muitas expedições que não só exploraram e classificaram espécimes, em muitos casos, completamente desconhecidos até aquele momento, como também fizeram levantamentos geográficos e geológicos do Brasil. Bom, então, vamos passar uma... Mais uma imagem, depois a gente... Aí eu vou apresentar o Mitre a vocês. Olha, essa aí é a Gabriela, a minha amiga Gabriela Miranda e a Lamedica, não é? Que é a diretora do Museu Mitre, que é esse museu em Buenos Aires dedicado ao Bartolomé Mitre, que aqui a gente chama... Lá o nome dele é Bartolomé, com E acentuado assim. Aqui nós, abrasileiramos, é Bartolomé o Mitre. Foi ela quem permitiu a reprodução desse álbum, me avisou da existência do álbum e permitiu que a gente esteja vendo aqui em primeira mão essas imagens. Mas eu vou mostrar um pouco do museu. Essa imagem botei aqui em agradecimento a ela. Valeu, Gabriela. Vamos na próxima, por favor. Esse é um detalhe da casa do Mitre que eu fotografei porque é muito interessante. à esquerda, os paradigmas dele, à esquerda você tem o busto de César, que é uma visão estilizada porque o César não teve um César só. Teve Júlio César e depois todo governante era chamado de César, com um processo de metonime. o dirigente romano, o imperador romano, era nomeado César. E aqui, do lado direito, a gente tem o Dante, Dante Alighieri, que é o iniciador da moderna literatura, ocidental. Sempre faço a ressalva porque no Oriente existe... Ontem mesmo falei da questão das imagens. ontem não, anteontem. O Oriente tem uma cultura erudita, milenar. Então, você já tem escrita, livros de anos, milênios, de fato. Mas aqui, no lado ocidental, que é o lado ao qual nós pertencemos, não só geograficamente, mas pela tradição literária, o Dante é o primeiro autor a escrever em italiano, em sua língua natal, em vez de utilizar o latim, como você utilizava em muitos casos, como uma língua universal. Por isso é que a Feira do Livro de Frankfurt é interessante, todos os anos tem a Feira de Frankfurt. Todo mundo já ouviu falar da Feira do Livro de Frankfurt. Só, talvez não saiba, que essa Feira do Livro recua à Idade Média. Por quê? Era uma feira mesmo, as pessoas vinham de diversos países da Europa vender os livros lá. E era muito fácil, porque tudo era escrito no latim, os livros científicos. tudo isso era escrito em latim. Um pouco como quem leu ou ouviu o filme O Nome da Rosa, do Humberto Eco, era exatamente isso. Você percebe que, no conto ali, convivem padres, monges, de diferentes nacionalidades, mas que eles se entendem facilmente pelo uso do latim. E, na escrita, então, era obrigatório. Tanto que o fato da missa passar a ser na linguagem local é uma coisa que, na maior parte dos países, aconteceu no século XX. até então, você dizia a missa toda em latim. Até um movimento meio que tem gente que ainda, lá na França, era o Monsieur Lefebvre, que fazia essa cruzada em prol da missa em latim. E isso é interessante para vocês verem como o Mitre era uma pessoa inteligente, porque a última coisa que ele fez na vida foi traduzir a Divina Comédia para o espanhol. Pode passar a próxima, por favor? Aqui vocês veem a biblioteca dele, agora que está em moda fazer live com livro atrás, assim, olha que beleza. Tem vários ambientes que você poderia utilizar para avaliar como fundo para esse tipo de palestra, encontro, reunião em Zoom, tudo isso. É uma biblioteca que parece uma biblioteca institucional, mas não, era a biblioteca da residência dele, da casa dele, que hoje é o Museu Mitre. e a outra imagem na qual a gente vai parar um pouquinho é a do álbum. Aí vocês têm uma perspectiva, estava ali em cima de uma mesa, eu quis registrar só para vocês verem, dá para ver mais ou menos o tamanho, que é um tamanho mais ou menos assim, A3, são duas folhas A4 juntas, então dá para dar uma dimensão assim. É um formato aproximado do A3 com a capa de couro, aqui tem esses fechos, como naquele álbum que mostrei do Instituto Histórico e Geográfico, o fecho metálico, então as imagens acabam ficando muito bem preservadas, porque os dois principais inimigos da fotografia clássica, a fotografia de base química, são justamente a luz, a luz ou a luz de um modo geral e o ar. Por isso que o da guerra é óptico, eu fiz questão de mostrar aquele da guerra é óptico, ele é fechadinho no estojo, então ele se conservou de uma maneira muito melhor do que fotografias posteriores que ficaram assim largadas, expostas à oxidação e à luz que causa o esmaecimento da imagem ou aquela imagem também não muito bem fixada amarelada, é uma coisa dessa fotografia preta e branca do nosso tempo, do nosso, do meu, e a anterior também, a albumina já tinha uma tonalidade meio café, mas ela esmaecia, ficava amarelada também, vocês vão perceber a imagem. Agora, para dar o contexto, o contexto do personagem, vocês lembram que eu falei, o Lóziger, importante, ele nasceu em 1813, morreu em 1892, ou seja, ele viveu, viveu muito, hoje em dia ele seria uma pessoa certamente centenária, e atravessou o século XIX todo, viu todo o desenvolvimento, viu o nascimento e o desenvolvimento da fotografia, porque a fotografia que ele vai ver no final da vida, em 92, vai ser a fotografia que vai continuar no século XX, até a década de 1980, quando o digital começa a pegar um espaço mais firme, deixa de ser apenas experimental para começar a se popularizar. E, além do, eu estava falando do contexto da época dele aqui no Brasil, então o Cristiano Júnior ele começa a vender aquelas cartas de visita, mas isso ele vendia no estúdio dele, não existia um lugar para vender fotografias. O primeiro lugar, o primeiro estabelecimento que hoje em dia equivaleria a você ir a uma galeria de arte, foi exatamente no Rio, foi a Casa Lózinha, onde você vai encontrar em torno de 1870 um catálogo de 367 vistas do Rio e os seus arredores, as regiões serranas de Petrópolis, Teresópolis e Novo Friburgo. E eu mostrei aquele outro exemplo do clube também para mostrar como justamente naquele período que o Lózinha está fotografando, porque aquele livrinho é de 1872, o clube já pensa, como antes dele já havia feito o Vitor Frond, que é um francês, o clube que era um alemão, ele já pensa em usar a fotografia impressa. Então, mostrei para fazer, exemplificar a diferença entre uma imagem fotográfica original e a reprodução litográfica. e por que eu botei o clube? Porque o clube é justamente a primeira pessoa que vai fotografar sistematicamente a cidade do Rio de Janeiro. Mas por que ele não merece, não merece, mas por que eu dei ao Loisger esse título de inventor da paisagem carioca? Porque o clube ele opera com estereoscopia. São imagens, justamente como fosse assim um óculos, você tem uma câmera com duas lentes separadas exatamente a essa distância que é mais ou menos de 4,5 cm que separa os olhos de uma pessoa e você faz um clique simultâneo. Então, existe uma diferença entre as duas imagens, porque essa aqui está vendo bem aqui, a outra está vendo assim. E aí, quando você vê num visor binocular, você tem uma impressão do que hoje a gente chama de 3D, você tem uma impressão de profundidade. E o clube fez isso antes do Loisger, na década de 1850. O Loisger é da década de 1860. Porém, isso não foi, não tinha essa difusão toda, porque, exatamente por causa dessas limitações, o Fotof vendia no seu próprio ateliê, você começa, nessa época, você usa muito essa denominação ateliê, porque vem do francês. e depois começa a se usar também estúdio, que seria uma denominação de língua inglesa. E hoje, aqui no Brasil, é mais corriqueiro a gente falar em estúdio fotográfico. Ninguém fala em ateliê, você fala em ateliê de gravura, mas você fala em um estúdio fotográfico. mas, na essência, é a mesma coisa, são duas denominações diferentes. Então, o Klumb, embora ele antecipe o Loziger, ele não tem o mesmo escopo do Loziger, porque ele faz essas imagens na década de 1950, depois ele faz esse livro da União Indústria, que eu mostrei as imagens, o Guia do Viajante de Petrópolis a Jujifora, em 1872, mas ele se fixa em Petrópolis e aí não fotografa mais o Rio de Janeiro. E o Loziger, não. O Loziger, ele realmente vai fotografar intensamente, então, vocês vão perceber aqui que muitos dos lugares que ele fotografa ou lugares a partir do qual ele tira suas fotos são usados pelos fotógrafos até hoje, até hoje, mais de um século depois. Então, ele realmente faz esse levantamento, o primeiro levantamento, e ele vai comercializar essas imagens e depois as imagens produzidas pelo seu ateliê, no qual, como eu disse, também, começa o Marco Ferreira, o Marco Ferreira, que começa trabalhando ali. Então, você vai ter esse catálogo de 367 vistas que vão ser comercializados, inclusive em formatos diferentes, você tinha a opção de comprar desde uma cópia grande até uma cópia pequena, só para lembrança, até a década de 1880. Na verdade, imagens devem ter sido vendidas depois até da própria morte dele. não sei dizer, mas é muito provável. Mas, então, eu vou agora fazer, primeiro, eu vou tomar um gole d'água para pegar forças e fazer uma pequena apresentação do Mitri, porque, para vocês entenderem como surgiu esse álbum lá em Buenos Aires, porque esse álbum foi presenteado pelo conde de marido da princesa Isabel, ao Bartolomeu Mitri. Mas, por quê? Tudo isso vai vir nessa pequena apresentação. Bom, o Mitri, ele nasceu no dia 21 de junho de 1821. E aí tem um episódio engraçado que ocorre também com o Machado de Assis. Ele é enviado aos 14 anos de idade para trabalhar numa das instâncias do Rosas, o presidente Rosas, que é o Romano de Rosas, que é o grande caudilho argentino da época. Então, ele vai como lá um peão na fazenda do Rosas aos 14 anos de idade. Mas aí ele é devolvido ao pai dele com o seguinte recadinho, né? Diga a Dom Ambrósio que estou devolvendo esse cavaleiro porque ele não serve para nada, já que assim que encontra uma sombra, a peia do cavalo e começa a ler. Olha que incrível! O Mitre era um intelectual de nascença, né? Assim, um intelectual espontâneo. Então, ele acaba sendo um péssimo vaqueiro, um péssimo peão porque só fazia ler. Assim aconteceu com o Machado de Assis. O Machado de Assis, quando ele começa como aprendiz de tipógrafo, toda hora ele parava para ler. E aí deixa eu ver uma coisa aqui. Aí ele trabalhava lá na imprensa nacional, e o sujeito fala esse rapaz aí só quer saber de ler, é um preguiçoso, só quer saber de ler, não sei o quê, e vão queimar o filme dele com o chefe, o chefe dele. Acontece que o chefe dele é o autor desse aqui, o Manuel Antônio de Almeida, autor do célebre Memórias de um Sargento de Milícias, que eu recomendo porque é um livro muito engraçado, inclusive, como vários livros do Machado de Assis também são engraçados. E aí, em vez de chutar o leitor inveterado, ele o protege, assim o Machado começa abençoado já nessa carreira dele de tipógrafo. E é interessante ver a ligação do Machado com a fotografia, ele nasceu em 1839, foi o ano do anúncio oficial da invenção da daguerreotipia, feito em 19 de agosto, em Paris, numa apresentação conjunta da Academia de Ciências. Olha que interessante! Foi o Arragó, que era cientista e político também, que bolou, ele percebeu a essência completa da fotografia e ele bolou essa conjunção entre a natureza científica e a natureza artística da fotografia, porque é o último, vamos dizer, processo ainda artesanal, você usa a mão para emocionar, para trabalhar, e o primeiro processo industrial, porque a câmera é produzida industrialmente e o pintor, no passado, ele fazia até suas próprias tintas e até os seus próprios pincéis no início da história da pintura, mas não dá para você montar as suas próprias câmeras, a não ser no caso, que é interessantíssimo, do pinhole, mas isso, quem entende de pinhole, é a Ana Angélica, então vou deixar que depois ela explica para vocês a magia do pinhole, que é a única máquina que você pode produzir artesanalmente em casa, ninguém dá para fazer uma laica no quintal, na garagem, então vocês vejam que interessante, o Mitre era um leitor inviterado, o Machado de Assis também, e Machado nasce em 1839, o ano da fotografia, e depois ele vai ser um dos tradutores do livro Brasil Pitoresco, do Ribeirole, hoje em dia esse livro é identificado nessa coleção brasileira como sendo do Ribeirole, que é autor do texto, porém esse livro foi concebido pelo fotógrafo Vitor Frond, que encomendou ao Ribeirole a parte de texto, só que depois modernamente as fotografias que eram de grande formato, eram bem grandes mesmo, tamanho assim 50 por 60, algumas delas, quando elas são inseridas no livro, elas passam a ter um caráter secundário, um caráter de ilustração, então você passa a considerar o Ribeirole o autor, mas é o contrário, o projeto do Brasil pitoresco é do Frond, e o Machado de Assis vai ser um dos tradutores, é um dos primeiros trabalhos profissionais que ele faz do texto original do francês do Ribeirole, mas voltando aqui ao Mitre, essa região que a gente chama hoje de Cone Sul era caótica nessa época, não por acaso vai redundar depois na guerra, na chamada Guerra do Paraguai, mais corretamente Guerra da Tríplice, Aliança, justamente porque você está disputando fronteiras ali, você tem territórios que uma hora pertence ao Brasil, outra hora pertence à Argentina, outra hora pertence ao Uruguai e mesmo dentro dos próprios países tem sublevações o tempo inteiro, inclusive no Brasil, o Império foi uma época de muitas revoltas regionais, até você conseguir o Tias, ele tem esse título de pacificador, porque a especialidade dele era chegar num lugar que tinha uma revolta e acabar com a revolta, dizimava logo todos os revoltosos e aí pacificava, era um eufemismo, era um mão de ferro, um general de ferro, embora esse título vai ser dado ao Floriano Peixoto Tempura, mas a verdade era essa, todos os países da América Latina, inclusive lá, tanto da Patagônia ao México, estavam convulsionados durante todo o século XIX e até, no caso do México, início do século XX também. Então, aos 17 anos, ele teve que se refugiar no Uruguai, ali havia a facilidade do idioma comum, então, o trânsito de pessoas era muito grande entre os países do Cone Sul, que não tinham essa denominação naquela época, essa denominação é moderna. E lá ele conhece a sua futura esposa, a dona Delfina de Védia, com quem ele vai se casar em 11 de janeiro de 1841. E eles vão ter seis filhos, mas o importante é guardar o nome do quarto. Delfina, Josefina, Bartolomé, Emílio, Adolfo e Jorge. Eu botei o Jorge por último, embora ele seja o quarto, porque é esse nome que a gente tem que guardar. E aí ele começa a carreira militar lá no Uruguai, nas tropas do general Paz, que combatia o presidente Rosas. Então, ele se torna militar, profissional, um soldado, e, ao mesmo tempo, como ele era um intelectual, ele passa a ser um jornalista também. Ele começa a trabalhar na imprensa na mesma época. Na Argentina, você tem muitos militares, o Sarmento também, escritor. Os argentinos eram muito mais bem preparados do que os brasileiros nessa época. Tanto que havia um dito, vamos chamar assim, de que em Buenos Aires tinha mais livrarias livrarias do que no Brasil, no final do século XX. E era verdade. Era verdade. Naquele momento, você não tinha essas grandes redes, cultura, saraiva, não é? Então, realmente, em determinado momento, só em Buenos Aires, você tinha mais livrarias do que no Brasil. Que, em muitos locais, você tinha um misto de papelaria, livraria, armarinho, não era... Muitos locais não tinham livraria no Brasil, muitas cidades. Infelizmente, até hoje, ainda falta um número que a Unesco considera, me lembro de cabeça, ideal de livrarias por habitantes. bom, mas, em suma, aí ele vai se destacando pela sua inteligência e logo chega a coronel em 1846. Mas aí, nessas reviravoltas, ele é obrigado a se refugiar no Peru. Depois, ele se instala no Chile, onde vive até 1851. então vocês veem que é uma vida realmente conturbada. Mas olha que interessante, ele nunca deixou a cultura de lado, ele era um historiador também. E ele fundou o Instituto Histórico Geográfico da Argentina. E é por isso que ele tem essa afinidade com o Conde Dê, que era membro do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. e quando a família imperial foi banida do Brasil, injustamente, naquele episódio do golpe de Estado que implantou a República, eles foram banidos para sempre. A única instituição, que é a mais antiga instituição cultural do Brasil, fundada em 1838, e que não tem nada a ver com o Estado, o Instituto Histórico Geográfico é independente, não pertence nem ao governo federal, nem estadual, nem municipal. Aliás, isso é o grande problema dele, porque, hoje em dia, ele tem grandes problemas financeiros, porque vivia muito do aluguel do prédio que eles construíram, justamente, assim como a Academia Brasileira de Letras fez. constrói-se um prédio para o aluguel dessas salas fornecer o dinheiro para a sustentação das academias, no caso, na Academia Brasileira de Letras e do museu do IHGB e também das atividades, que tem muitas conferências, tudo isso. Então, Mitre funda lá o Instituto Histórico Geográfico Argentino e naquela biblioteca que mostrei a vocês vi toda a coleção da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Até fotografei, mandei para o pessoal do IHGB, porque muitos sócios aqui não tinham todas as revistas. O Mitre tinha todas perfeitamente encadernadas. Então, era realmente uma pessoa de uma inteligência grande, tanto que ele funda em 1955 o Instituto Histórico, depois de 1957 ele lança a história do general Belgrano, um desses fundadores da nação argentina. E depois ele vai ser ministro do governo provincial em 1953, porque Buenos Aires estava dentro dessas revoltas, estava apartado do resto da Argentina nesse momento. Quando tem a reunificação do país, ele aí é feito presidente, ele é eleito presidente em 1962. Mas, aí, estamos chegando no álbum, em 1865, eclode a Guerra do Paraguai. e o Mitre é feito comandante-chefe do exército da Tríplice Aliança formado pela Argentina, Brasil e Uruguai, para combater o Paraguai. Então, ele é feito comandante-chefe. Esse conflito, eu não gosto nem de falar da Guerra do Paraguai, porque é uma tristeza, foi muito ruim, inclusive, eu já falei no outro dia como foi ruim para o Paraguai, mas foi ruim para o Brasil também, porque é a decadência do Império, o Império Dom Pedro entra em 1840, logo depois de conhecer a fotografia. Ele consegue pacificar os ânimos, mas sem violência, contrariamente a Caxias, pacificar os ânimos na parte do Parlamento, que queria usá-lo. Lembra aquele episódio? Ele não tinha 15 anos de idade quando ele assume o poder. Olha que diferença, que hoje nós vemos políticos com 60 e tantos anos de idade que têm a maturidade de criança, de 15, e ele com 15 tinha uma maturidade de estadista. E aí ele se firma, a década de 40, segunda metade é muito boa, a década de 50 é muito boa para o Brasil, a década de 60 vai indo bem, mas aí a guerra. E a guerra vai dar mortandade aqui, prejuízos, e o Império depois disso vai sair balançado. A guerra só termina em 1º de março de 1870. Por isso, inclusive, que a Rua Direita, que a gente vai ver numa fotografia, que o Lóziger fotografou como Rua Direita, se torna Rua 1º de março, que é a referência ao fim da Guerra do Paraguai. mas aí o Império entra em curva descendente, porque tantos prejuízos, tantas comoções sociais, e o Dom Pedro vai perdendo força, até que o resto, a gente já sabe, na década de 80, ele já está muito doente, e então há o golpe republicano, que, na verdade, não é contra ele, o golpe é contra a Princesa Isabel, foi um golpe machista, inclusive, porque eles não toleravam a princesa, embora a princesa no período regencial já tivesse governado o Brasil por três anos e meio, somadas às três regências delas, eles não queriam uma mulher no poder, porque diziam que ela seria tutelada pelo Conde de o Conde de não podia ter nenhuma função, ele era príncipe consorte, igual o príncipe Filipe da Inglaterra, não pode ter nenhuma função, muito embora ele foi comandante da tropa brasileira na fase final da Guerra do Paraguai, mas ele não pode ter nenhuma função administrativa, então, o que ele podia influenciar, entre aspas, que eu não acho que a princesa Isabel era de ser influenciada assim pelo marido, era de dar palpite dentro de casa, mas ele não podia se dirigir ao Senado, ele não podia promulgar a lei, ele não podia mandar ninguém, mas, mesmo assim, as pessoas usavam esse argumento para desmerecer a princesa, é lógico, a mulher é dominada pelo marido, mas essa não era, mas, em suma, foi isso aí, deu no que deu, estamos aqui na república que ainda precisa de muitos ajustes, mas o Juan Bautista Alberti, que era um diplomata, jornalista e escritor, ele deu um nome para essa guerra que eu achei perfeito, a guerra da Tríplice Infânia, porque o massacre dos Paraguais foi um verdadeiro crime, mas olha que interessante, a guerra, eu falei, acaba primeiro de março, então já está na fase final, o Mitri lança o jornal La Nacion no dia 4 de janeiro de 1870, e o La Nacion, como todos sabem, até hoje é o principal jornal argentino, então vocês veem que ele realmente era um intelectual verdadeiro, em 1871 ele escapa da febre amarela, teve uma epidemia lá, como teve várias aqui no Brasil, e aí ele vem aqui no Brasil, mas aí eu vou explicar melhor essa circunstância depois, ele é enviado em 1871 pelo Sarmiento, que é o presidente que o sucede, ao Rio de Janeiro, pois eu explico, em 74 ele decide se candidatar novamente à presidência, eu não sei se vocês, algum de vocês, pretende ser presidente da república, né, mas se vocês forem, eu vou dar dois conselhos baseados na história do Brasil e aqui na história da América do Sul, escolha com cuidado seu vice, porque o Brasil é o país que o vice sempre acaba assumindo, muitos vices assumiram, e segundo, pense bem na possibilidade de um segundo mandato e de modo geral só se for imediatamente sucessivo, como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Lula, o caso do Fernando Henrique, o caso do Obama, não é? Do Clinton também, mandato sucessivo ainda vai. Todas as vezes que você tenta um novo mandato, quando você já saiu do governo há cinco, oito, dez anos, não dá certo, não deu certo para Juscelino, não deu certo para várias pessoas, espero que não dê certo para o Trump, porque isso não merece nem ser síndico do Trump Tower, né? mas ele volta a se candidatar em 74, é derrotado pelo Nicolás Avaleneda, aí o que ele faz? Ele diz que a eleição foi roubada, houve fraude eleitoral, não tenho informação para saber se houve ou se não houve, mas ele se insurge contra o presidente eleito, naturalmente é preso, né? E é preso, mas aí você vê como é bom você ter, assim, o que fazer. Ele aproveita os quatro meses de cárcere, em vez de ficar choramingando, como diz o outro, ficar com mimimi, ele aproveita para escrever o prefácio do livro dele, História de San Martín e la Independencia Sudamericana. A História de San Martín e a Independência Sul-Americana, né? Então, ele sempre empregava superar a cidade de uma forma construtiva, né? E aí ele faz vários livros, livros sobre linguística, como essa do Estúdio Bibliográfico linguístico das obras do padre Luiz Valdivieso sobre o Araucano, o idioma dos indígenas, originários lá da Argentina. E isso ele publica em 94, né? E quando ele, como eu falei, mostrei a imagem, ele faz a tradução da Divina Comédia, antes de falecer em 19 de janeiro de 1906, aos 84 anos de idade. Aí, vocês mantêm em mente o fato de que ele veio aqui em 1871, porque agora eu vou falar rapidamente do filho dele, que tem tudo a ver com esse álbum também. Jorge Mariano Mitri, ele nasceu em 1852, eu falei, era o quarto dos seis filhos do casal, né? E ele era o que a gente chamaria hoje de um superdotado, porque aos 13 anos ele já foi muito aplaudido por um poema que ele fez ao México, né? Um poema em homenagem ao México. E aí, depois, quando ele está fazendo os 18 anos, o pai manda ele, arruma uma indicação com o embaixador plenipotenciário aqui no Brasil, que era o general Wenceslau Palneiro, muito amigo dele, ele manda o filho aqui, como o Adido, Adido à embaixada da Argentina no Rio de Janeiro, porque ele achava que o filho estava meio perdido, fazendo várias coisas, meio sem rumo. Bom, qualquer jovem de 18 anos se encontrasse em o que na época se chamava de sinecura, hoje não usa muito esse termo, né? A sinecura é um trabalho bem pago no qual você não precisa fazer nada, né? É o trabalho que os políticos são especializados em arranjar para seus parentes, amigos e apaniguados, na verdade. E o Mitri, nesse caso, não foi diferente, embora com uma boa causa, que ele queria salvar o filho, porque disse que o filho não estava perdido, né? Dá um rumo na vida do filho. porém, o filho não achou a mínima graça nisso de vir aqui para o Rio de Janeiro, porque ele não conhecia ninguém, ele não se sentia atraído e ele escreve para uns amigos decepcionados e faz o vaticínio que, infelizmente, se tornou realidade. Parto para sempre. Por que se tornou realidade? Porque ele morre aqui no Brasil. E ele morre de uma maneira muito extrema, estranha, muito estranha. O que acontece? Ele dizem, existem duas versões, eu vou contar as duas, uma é bem adequada para uma telenovela, né? Ele está, assim, às noites quentes do Rio, ele resolve fazer um passeio à beira-mar. E aí, subitamente, se aproxima dele uma escrava que vem trazer um recadinho. Era muito comum, né? Os escravos serem usados como meninos de recado. Nesse caso, era uma moça. Vem trazendo um recado dizendo que a ama dela queria recebê-lo, estava esperando por ele, secretamente, é claro, né? Em casa. E aí, ele pula o muro da casa, né? Que a moça indica e vai se encontrar secretamente com essa pretendente dele. Acontece que não era uma moça, era uma menina de 14 anos, embora aparentasse mais idade. E, alturas tantas, ele é descoberto e tem um barulho, tudo isso, né? Ele se esconde embaixo de uma cama e é descoberto o pai da menina que manda prendê-lo, né? Essa é a versão novelística. A segunda versão, ou seja, que ele nem conhecia a moça, que ele chegou lá, teve esse encontro furtivo, mas não aconteceu nada, porque ele foi surpreendido ali no... na mesma hora, né? A outra versão que eu acho mais crível é que essa moça tenha encontrado, tenha o conhecido num dos bares, das recepções que a Embaixada da Argentina oferecia, como toda embaixada, né? Costumava fazer recepções assim com frequência, né? Então, ele conhece essa moça, a casa dela se situava perto da Embaixada, a seis quadras da Embaixada, e aí, então, ele vai fazer esse encontro furtivo, tudo isso. Bom, ele, pertencendo ao corpo diplomático, né? O normal seria que o caso fosse abafado, né? Mas acontece que o pai, o pai dela era o comendador João Paulino de Castro, que faz questão de humilhar o Jorge Mariano Mitri. Ele manda prendê-lo, ele não põe panos quentes, ele manda ele para a cadeia. Bom, obviamente, no dia seguinte, ele está solto, né? Porque há intervenção lá da Embaixada e ele é liberado. E aí, o comendador, ainda cheio de raiva, exige que a Embaixada o mande de volta para a Argentina, que ele saia do Brasil de qualquer jeito. E ele não aguenta essa humilhação, ele não aguenta essa humilhação. Então, ele vai para o hotel onde ele estava, que era o hotel dos estrangeiros, no quarto 12, né? E se suicida com um tiro na têmpora, né? E escreve várias cartas nas quais ele assume a responsabilidade pelo seu infortúnio. Ele diz que foi culpa dele, foi idiotice, burrice, não sei o quê. A única pessoa que ele escreve e, assim, mais sinceramente, é para a mãe que ele fala assim, morro sem saber por quê. Só para uma questão de honra, né? Porque ele não queria voltar para Buenos Aires desonrado e, sobretudo, causar um problema para o pai, não é? Que era uma personalidade pública, porque o pai sempre foi a figura principal do Partido Conservador, que era consultado, era chamado carinhosamente lá pelos correligionais dele de Dom Bartolo e era consultado sempre por alguém que queria fazer algum tipo de medida política, tomar algum tipo de decisão, sempre consultava Dom Bartolo. Então, ele achou que ia prejudicar o pai, certamente, eu acho, mais por isso. E por que eu acho isso? Porque ele se suicida e aos seus pés foi encontrado um retrato do pai. Certamente, ele se suicidou com um retrato do pai na mão ou ao lado dele, porque, se ele já viu que o pai estava insatisfeito com o desempenho dele na Argentina a ponto de mandá-lo para o Rio para ver se ele tomava tenência, não só ele não tomou, como ainda piorou a situação. E aí, ele se suicida e é enterrado no cemitério São João Batista no dia seguinte. Isso foi na tarde de 17 de outubro de 1870. E aí é que o Mitre vem, o Mitre vem, então, o Sarmento manda ele para essa missão no Rio de Janeiro, que era a missão, existia uma missão diplomática concreta que ele veio fazer, que era a delimitação definitiva das fronteiras dos quatro países envolvidos na Guerra da Tríplice Aliança. Mas ele, na verdade, queria vir para visitar o túmulo do filho, que depois, em 1873, foi transferido para o cemitério da Recoleta, de la Recoleta, que é o cemitério mais famoso, mais aristocrático de Buenos Aires. A Evita Perón também está lá. E a obra poética dele, apesar de ele ter morrido tão jovem, foi pela... O editorial El Ateneu editou o livro dele, simplesmente intitulado Poesias, em 1945. Então, esse álbum, não se sabe muito bem se ele foi dado pelo conde nessa época, que ele vem ao Rio. Só um golinho da água aqui. Ou se foi dado, se foi enviado lá para Buenos Aires. Mas o fato é que a Gabriela Miranda de La Médica, a diretora do museu, fala que o Mitri traz esse álbum para cá. Ele estava com esse álbum aqui no Rio de Janeiro e ele quer visitar, faz questão de fazer uma espécie de peregrinação pela cidade, guiado pelo Lózimo, como nós vamos fazer imediatamente agora. e isso em memória do filho. E vai visitar e vai visitar o túmulo e vai visitar também a cidade que acabou sendo seu último destino aqui na Terra. Então, vamos passar para a primeira imagem. Não tem o álbum todo, não se preocupem, porque eu selecionei algumas imagens. Agora, quem quiser ver material do Lózga, tem na base do Instituto Moreira Salles, é só entrar no ims.com.br, tem lá muita foto do Lózga, uma qualidade melhor do que dessas reproduções até, e na brasiliana, que o Instituto Moreira Salles faz junto com a Biblioteca Nacional e que eu recomendei já a cronologia feita pela Andréa Vanderlei, cronologia do Lózga. Então, aqui a gente vê o palácio da Quinta da Boa Vista na sua feição original, na verdade, não é a feição original, já é uma feição melhorada, porque tem o famoso portão aqui, quando essa casa, só para quem não é do Rio, essa casa foi o seguinte, era um comerciante de escravos, chamado Jorge Elias, que ele deu de presente para Dom João VI, quando Dom João VI chegou no Rio de Janeiro. Isso foi, aí ele recebe o título de nobreza e tudo isso, e isso, na verdade, foi um gesto muito inteligente dele, porque, se ele não desse, a casa acabaria sendo requisitada, porque, quando chega a família real portuguesa, chegam tantas pessoas, não as 25 mil pessoas que alguns dizem, porque isso aí enchia o Rio de Janeiro todo, não ia ter, mas acredito que 2 mil, poucas pessoas, 2 mil e 500 pessoas, segundo o levantamento do Nireu Cavalcante, que tem, inclusive, a lista completa, é o mais fidedigno, Nireu Cavalcante, é só dar um Google, e aí eles requisitavam as moradias para os portugueses que chegaram e botavam na porta assim, PR. O que era PR? É o príncipe regente, porque a rainha era a dona Maria, a louca, que foi afastada por insanidade, olha uma ideia, uma boa ideia para os tempos atuais, foi afastada por insanidade, então o Dom João VI quando chega ao Brasil é príncipe regente, ela morre aqui e aí ele se torna rei de Portugal, Brasil, Algarve, mas eles marcavam então PR nas casas requisitadas para a nobreza, você tinha que sair, recebia uma indenização, mas perdi a casa, e aí as pessoas, o Carioca é um sofredor, vocês veem que os cinco últimos governadores pararam na cadeia e o atual está afastado, ainda sobre investigação, talvez vá parar na cadeia, mas pelo menos a gente tinha humor até uns anos atrás, acho que nos dois últimos anos estamos perdendo humor aqui por aqui, mas naquela época ainda tinha, em 1808, e eles liam o PR de príncipe regente como põe-se na rua, você tinha que largar a casa e deixar, aí o Elias espertamente dá a casa para o Dom João VI, e as melhorias vão sendo feitas depois por ele, por Dom Pedro I, depois pelo Dom Pedro II, aí tem esse portão aqui na frente de Nortumbeland, que é um portão que foi dado pela Inglaterra, um portão ornamental, que vocês veem que pelo lado podia, não era cercado, não tinha muralha, nada disso, e essa eu digo que é a segunda versão, porque já tem esse portão, e já tem o jardim do Glaziú, eu falei, o Glaziú vai reformar o passeio público, a gente vai ver o passeio público, esse jardim da Quinta da Boa Vista, e também diversos outros jardins de residências particulares ou prédios oficiais durante a segunda metade do século XIX. Pode passar outra, por favor, Marcelo? Olha aí, o passeio público. O passeio público, que hoje em dia até está mais ou menos restaurado, mas se tornou um lugar perigoso de assaltos, inclusive várias coisas foram vandalizadas, o passeio público foi um dos locais restaurados pelo Glaziú, que adapta esse que foi o primeiro jardim público do Brasil, o segundo foi o passeio público de Salvador, como um local de lazer, porque é interessante a gente lembrar que esse conceito de lazer, que para a gente é tão importante, ele não era comum no século XIX, inclusive porque não existia a ideia de férias e nem de feriado, porque os feriados que existiam eram os feriados religiosos, nos quais você tinha atividades, porque geralmente tinha uma procissão, uma festividade qualquer, então você não tinha dias para você, fora, claro, o domingo, mas o domingo você tinha que ir à missa, porque havia a presença opressiva ainda da igreja, vocês lembram que ainda hoje dá confusão essa história do Brasil ser um país laico, ou seja, não religioso, diferença, o que a Revolução Francesa propôs, em 1879, separação do Estado e a igreja, igreja cuida das almas, o Estado cuida do resto, e isso só ocorreu aqui no Brasil na Constituição de 1988, e até hoje ainda dá confusão, porque você vê que o slogan, por exemplo, do governo atual é Deus acima de todos, acima de tudo, então isso é complicado, porque a única coisa que pode estar acima de todos é a Constituição, mas não vamos entrar nesse ponto. É interessante ver, então, que olha os locais, a Quinta da Boa Vista é um local fotografado até hoje, passeio público também, pode passar próximo, por favor, dava de frente para o mar, há descrições de que era uma coisa linda, você vê o porno, o Luko, viajante inglês, que é até um comerciante que mora um tempo aqui no Rio de Janeiro, e o Luko diz que o pôr do sol ali, vendo a entrada da Baía de Guanabara, que a gente vê aqui no fundo dessa imagem, era mais esplendoroso até do que o pôr do sol no Nilo, que ele conhecia vendo as pirâmides ali, apreciando as pirâmides no pôr do sol. E aqui, mas agora, como também a Igreja de Santa Luzia, está longe do mar, porque tem o Aterro do Flamengo, chamado Aterro do Flamengo, que também tem ali pelo menos um quilômetro e meio de terra do passeio público, está completamente perdido aqui no meio da cidade. Aqui, a gente tem essa imagem atravessando, olha que composição maravilhosa, vocês têm vendo daqui de frente, tem um muro que entra na imagem, faz um desenho em direção ao canto esquerdo da imagem, conduz para uma árvore que está aqui construindo um primeiro plano e que conduz para os arcos, hoje chamados mais arcos da Lapa, porque é na região da Lapa, porém o nome correto, não é correto, mas o nome oficial são os arcos da Carioca, porque eram os arcos que, era o aqueduto que trazia, não tem mais essa função, era o aqueduto que trazia as águas do rio da Carioca, o rio que dá nome ao Carioca, o Carioca era o sujeito que nasce ou mora no Rio de Janeiro, só é Carioca da Gema, tem uma confusão, o sujeito fala assim, Carioca da Gema, eu não sou, por exemplo, porque só é Carioca da Gema quem é nascido no Rio de Janeiro, batendo esse requisito, de pai e mãe cariocas, mas minha mãe é carioca, mas meu pai era capixaba, esse tal filho de espanhol nasceu em Vitória, então, eu não sou Carioca da Gema, eu sou meio Carioca, vamos dizer, mas o rio Carioca era maravilhoso, porque, segundo os índios, se você bebesse da água dele, as mulheres ficavam lindas e os homens ficavam fortes, bom, o rio hoje em dia não abastece mais, o rio Carioca não abastece mais o rio, olha a falta que ele está fazendo, olha a falta que ele está fazendo, bom, vamos ver aqui no segundo plano o que a gente tem, então, os arcos, no primeiro plano, vejam que interessante aqui, um monte de roupa como se dizia antigamente, agora está caindo em desuso porque o pessoal tem secadora, quarando ou corando ao sol, tinha a figura do corador ou quarador, as duas formas eram usadas, que é a roupa secando ali ao sol e como quase toda a roupa era branca para alvejar também, então, aqui no início, e vocês percebem como essas casas todas estavam ligadas assim, umbilicalmente ao aqueduto, existia casa mesmo até no meio de alguns arcos, hoje em dia, isso tudo aqui é um descampado, né, do lado de lá, aí já no terceiro plano, lá atrás, vocês veem o pão de açúcar, que domina a entrada da Baía de Guanabara, obviamente sem o bondinho, que é do século XX, né, e do lado direito aqui é o bairro de Santa Tereza, que é o bairro, seria a nossa Momarco tropical, né, porque em Momarco tinha muitos pintores, até Picasso morou lá no Batolavoir, né, e hoje tem uns pintores populares assim, menos badalados do que Picasso, claro, mas tem uma atmosfera romântica e boêmia em Momarco e Santa Tereza também, né, pode passar o próximo, só que agora não tem atmosfera romântica em lugar nenhum, né, bom, vocês lembram que eu falei outro dia que o Loisger ganhou um prêmio aqui na exposição nacional, na segunda exposição nacional, com a vista da Ilha das Cobras, então vocês têm a Ilha das Cobras ali, no segundo plano, né, aqui à frente dela, vocês têm uma igreja, né, no, assim, terço direito da imagem, que é a igreja de São José, que ainda existe, ao lado dela, vocês têm o Paço Imperial, né, e essa é aquela zona portuária que eu falei, olha a quantidade de embarcações que fica ali, eles não, o navio não atracava, ele ficava na frente e vinham em chalupas, né, chamadas chalupas, embarcações menores trazendo as pessoas, mas era, no século XIX, durante a Guerra da Tríplice Aliança, o Porto do Rio foi o segundo do mundo em movimento de embarcações, né, e aqui vocês percebem, então, essa imagem, ela é tirada de uma altura, né, ela é meio em plonger, assim, que altura era essa? Era o Morro do Castelo, o grande Morro do Castelo, onde nasce, na verdade, o Rio de Janeiro, porque, se vocês lerem, assim, vai dizer, a cidade foi fundada entre os morros pão-de-açúcar e cara de cão, né, mas foi fundada só formalmente, porque existiu ali, quando os portugueses expulsam os franceses, que já estavam no Rio há dez anos antes, desde 1555, os franceses de Villegagnon, né, então, a presença, na verdade, quem funda o Rio de Janeiro europeu são os franceses, não os portugueses, mas quem vence é que escreve a história, né, então, os franceses são expulsos, aí você funda a cidade ali, mas é uma fortificação, existe um forte ali até hoje, e a cidade vai crescer mesmo, é no Morro do Castelo, que fica bem na frente da entrada da Baía de Guanabara, por isso você tinha uma visão, o Observatório Nacional era ali, era ali que fazia o semáforo, eu não sei se tem alguém aí que foi escoteiro do mar, eu fui, então vocês já aprendiam aquela linguagem de semáforo, de se comunicar com as bandeirinhas, que era uma espécie de, justamente, de telégrafo, manual, que os navios se comunicavam para pedir autorização para entrar no porto, diziam de onde vieram, qual era o título, o nome da embarcação, quem era o comandante, qual era o propósito, tudo isso nas bandeirinhas em cima do Morro do Castelo, e aí vamos ver o contraplano, pode passar a próxima, Marcel, por favor. Aqui você tem uma vista mais próxima da Ilha das Cobras, de agora a gente vai ver as imagens tiradas de lá para a terra. Hoje a Ilha das Cobras está muito, praticamente ela tem uma ponte, continua sendo denominada ilha, mas tem uma pontezinha e ela está muito mais próxima do que essa distância. Depois eu falo do mar em outra imagem lá, o mar da fotografia oitocentista. Pode passar a próxima, por favor. Aqui, então, a gente vê o seguinte, ele está na Ilha das Cobras e ele vai fazer, porque eu chamo ele do inventor da paisagem. esse plano aqui da Ilha das Cobras, ele inaugura, né, Loisner. E aí, depois dele, vem o Ferrez, todo mundo que fotografa posteriormente, o Juan Gutierrez, né, todos esses fotógrafos que vão se especializar meio na paisagem carioca, seguem os passos dele. Então, vocês percebem que o porto era aqui mesmo, né, do outro lado ali, o número de embarcações, de navios de grande porte, muito grande, né, e aí, tem uma imagem complementar a essa, a próxima. Está vendo? aqui vocês veem essa parte que tem os armazéns do porto, uma igreja grande aqui, que é a igreja da Candelária, que ainda existe, mas com a cúpula ainda em construção, está vendo? A cúpula está em construção. Esse é um dos artifícios que os historiadores da arte, não só da fotografia, da arte, de modo geral, conseguem datar as imagens que não têm data, né? Porque você sabe a época da construção da maior parte dos prédios públicos, né? Então, você sabe que a igreja foi construída ali, mas a cúpula só foi erguida entre o ano tal e tal, nem me lembro de cabeça agora. Então, você pode dizer, bom, é anterior, a 1870, né? Porque não estava concluída a cúpula. E o mar, eu vou falar depois, mas vamos prestar atenção ao mar, por favor. Pode passar, pronto. aqui é a antiga catedral, são duas igrejas coladas, né? E essa é a atual rua 1º de maio, 1º de março, a qual eu me referi. Vocês veem ali no fundo o Morro do Castelo, que foi arrasado, né? Eles chamavam tecnicamente assim, o desmonte ou arrasamento do Morro do Castelo. Ele foi removido e a terra dele, as pedras, toda a sua massa, né? Foi utilizada para fazer o aterro que vai dar até no aeroporto Santos Dumont, onde existe o Museu de Arte Moderna, o início do aterro do Flamengo, essa parte é na glória ainda, mas que vai emendar no aterro do Flamengo. E até a praia de Botafogo vai ser aterrada, mas não com o Morro do Castelo. E se vocês repararem, ali no fundo, a imagem, vê que a composição é super elegante, que é um ponto de fuga assim, maravilhoso, e a gente vê uma pequena passarela, uma passarela branca, que dá... Essa passarela conduzia do Paço Imperial aqui a esse prédio, que era o asilo, onde ficava, onde morava a dona Maria Louca, né? E era um convento, e desse convento para a igreja, aqui, que a gente vê, ali na segunda igreja, de quem está vendo, como estamos vendo, de frente assim, existia outra passarela, que era para a família real portuguesa poder passar ali sem ter contato com a população e sem pegar chuva, sem pegar sol, tudo isso, para chegar à igreja, né? Isso tudo foi desmontado depois, no tempo da República, porque era considerado assim um símbolo do Império, né? Já no Império, porque é a República de 89, né? Mas, embora tivesse origem colonial, era considerado um símbolo da monarquia e foi tirado. Pode passar, por favor. E a rua, que era a rua direita, era a rua principal, né? Passou a se chamar 1º de Março. Aqui é a Glória, né? Vocês veem a igrejinha ali em cima? Aquele morrote no qual se situa a igrejinha, ele permanece com a denominação original de Outeiro da Glória. Então, é chamado de Outeiro da Glória até hoje. E foi nessa igrejinha que o Loziger se casou. Olha que legal. Vamos ver quando ele se casou exatamente. Foi 24 de novembro de 1840. E é engraçado que ele morreu num dia 24 de novembro, hein? Será que o casamento já é uma espécie de morte? Isso aí eu deixo há controvérsias, né? Mas isso é bobagem, porque, na verdade, foram muito felizes e tiveram 13 filhos, né? Então, foi um casamento bem sucedido. Mas é só para relaxar, porque senão vocês não aguentam mais, né? Olha que morada bonita, né? Essa mureta aqui no primeiro plano. Ali atrás tinha um mercado que foi desmontado, esse mercado era um mercado público que foi desmontado, e tem uma chaminé que ainda existe, quem olhar para o lado esquerdo da igreja percebe uma chaminé que ainda existe até hoje, que era da primeira companhia de saneamento público, que era de um inglês que se instalou no Rio e que se chamava Gary. Por isso que hoje a gente chama Gary, quem faz a limpeza, né? Aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Não sei se é usado no Brasil inteiro, né? Mas o sujeito varredor de rua é chamado de Gary por causa desse Gary original que fez o esgoto ali. Pode passar, a chaminé ainda persiste até hoje. Pode passar para o próximo. Aqui, a gente vê, esse é do Morro de Santo Antônio. Quem vê mais ou menos a topografia do Rio já viu, assim, a Petrobras, tem o BNH, BNDES, né? Tem, assim, uma série de prédios que ficam em uma elevação na Avenida Chile, né? Troação, que tem dos dois lados da Avenida Chile, ela é o remanescente do Morro de Santo Antônio, que foi cortado. Muitos morros foram cortados aqui no Rio. E era, então, um outro ponto de vista utilizado pelo Loisinger para fotografar. E o prédio grande que vocês veem aqui no centro da imagem é o Palácio do Catete, que foi a segunda sede do governo republicano, porque, inicialmente, a República se instalou no Palácio do Itamaraty, perto ali da central do Brasil. Depois que veio aqui para o Palácio do Catete, ficou até a época de Juscelino, né? E, se vocês olhando a imagem assim para o fundo, vocês veem o Pão de Açúcar à direita e à esquerda tem uns morrotes assim, é Niterói, né? A Bahia fechada pelo Pão de Açúcar por um lado e pela Fortaleza de Santa Cruz pelo outro lado, que era um local que o Villegagnon já usou para botar uma bateria assim com umas peças de artilharia, né? Em 1555. A outra, ele se instalou, a fortificação chamado Forte de Coligny, ele instalou na ilha de Villegagnon, que existe até hoje, é a sede da Escola Naval, mas ninguém encara muito como ilha porque, você olhando assim, parece que ela está presa ao continente, mas não está, é porque o aeroporto Santos Dumont chegou assim bem ao lado, assim, bem colado, mas existe uma ponte que dá acesso da parte lá de trás do aeroporto à ilha de Villegagnon, que era longe do continente, porque foi uma forma dele se proteger dos ataques, né? Pode passar próximo, por favor. Então, você percebe, aqui é o bairro do Catete, né? Uma vista mais próxima, vocês percebem que o Loisger foi mapeando a cidade toda, né? Tudo bem, eu fiz uma edição porque não tem sentido ver o álbum na sua interesa, mas você percebe por todos esses exemplos que eu estou dando aqui que ele realmente circulou pela cidade inteira, que nessa época era restrita, porque a Zona Sul, Copacabana, só vai ser ligada pelo hoje chamado túnel velho, né? Em 1892, 93. Então, basicamente, essa ida para lá é muito mais na virada do século, no início do século XX, embora existisse ali o célebre cabaré da Merluis no posto 6, justamente porque ninguém é lá, só os frequentadores. É onde hoje, é perto do Forte, Copacabana, é onde hoje se situa o shopping Cassino Atlântico. Pode passar próximo, por favor. Aqui eu vou falar do mar, né? Vocês percebem, porque aqui o mar, você está vendo o mar de uma forma mais assim, mais ampla, né? Isso aqui é ali a Enseada da Glória, ele está aqui agora, em cima do outeiro da Glória, fotografando para baixo. Do lado esquerdo, vocês veem aquele mercado que foi desmontado e não existe mais, né? E ali atrás, vocês veem o Morro do Castelo, no segundo plano, né? Lá atrás. E o mar, tanto o mar quanto o céu, se vocês observarem bem, não tem nenhuma nuvem, o céu, e o mar não tem nenhuma onda. por que isso? Porque o processo de colódio úmido que eu expliquei, espero que com uma clareza suficiente da outra vez, era um processo muito complicado, com muitas limitações, não só complicado para fazer, mas com limitações também para a tomada da fotografia. então era praticamente impossível você registrar as nuvens no céu. Ele não conseguia fazer, tanto que depois o Ferrez, no final do século, mas aí já com as placas secas, ele vai fazer muitas nuvens, nuvens bonitas, carregadas, mas como ele fazia? Ele fotografava as nuvens e depois juntava as duas placas, um céu assim e ele botava a nuvem, seria um antecessor do Photoshop, no Photoshop você pega a imagem, coloca ali, no tempo do negativo você faria um sanduíche, colocaria no ampliador e fazia a cópia, ele tinha que, eram placas de vidro, ele tinha esses céus que ele juntava a imagem onde a terra estava perfeitamente posta, porque você tinha que privilegiar a terra, onde estão as construções e as pessoas, então o céu saia estourado, o mar reflete o céu, esse céu estourado, então ele fica estourado também, estourado e o fotografia é super exposto, claro demais, e por que ele fica lisinho assim, parece um mar leitoso, pelo tempo de exposição muito longo, por que eu fiz questão de mostrar que o negativo dele era grandão assim, do tamanho do livro, para você expor um negativo desse tamanho, sem enveredar muito em técnica, mas para você expor um negativo desse tamanho, uma máquina que a gente aqui no Brasil chama de câmera de estúdio, mas o americano chama mais corretamente de field camera, câmera de campo, para fazer paisagem, você vai ter que usar um diafragão muito fechado para ter o foco aqui no primeiro plano e lá atrás também, a profundidade de campo ser bastante grande, com isso você vai ter que fazer uma velocidade de obturação lenta, utilizar uma velocidade lenta, então o mar passa, 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 as ondas acabam se anulando, por isso é que o mar é sempre leitoso assim, no tempo do cológio e o céu também, claro, assim, sem nuvens. Pode passar próximo, por favor, Márcia? Aqui, a gente vai virando ali em direção a Botafogo, então vocês percebem como ele vai fazendo um mapeamento, um levantamento topográfico do Rio de Janeiro e vocês percebem, como eu falei, que o Rio é uma cidade modesta, que você tem um prédio aqui de três andares, o Palácio da Quinta da Boa Vista também era de três andares, mas a maioria das casas são sobrados de apenas dois andares. A Bahia, a primeira capital, eram as construções, algumas das quais, graças a Deus, ainda estão lá e no Recife também, do Maurício de Nassau, eram cidades muito mais cosmopolitas do que o Rio Imperial. E aqui, a Praia de Botafogo, vocês veem como ela vem muito para dentro. Hoje em dia, esse morrote que tem aqui no fundo, que é o Morro da Viúva, ele está dentro da terra, porque, no tempo do Pereira Passos, quando faz, Pereira Passos em 1903 a 1906, quando faz Avenida Beira Mar, tudo isso aqui é aterrado e a enseada se torna assim, em vez de ser abrupta e fechada, ela se torna uma curva muito suave. Pode passar outra, por favor. Aqui é uma vista de Botafogo, não dá para ver direito assim, mas vocês veem que tem uma subida aqui, que é um ponto de vista usado pelos fotólogos até hoje. todo mundo já viu um cartão postal tirado daí, que é a ladeira Mundo Novo, que faz a ligação entre, você pode ter acesso por ela, você tem um morro que separa Santa Tereza e Botafogo e Laranjeiras, tem vários acessos assim, pode, por favor. É um ponto de vista privilegiado, é muito usado pelas empresas de TV que fazem novela. Aqui é o antigo Largo do Rossi, que é a atual Praça Tiradentes, que está um descampado, não tem, está feia hoje em dia, porque ela é muito plana, assim, essas árvores todas foram embora. E, passa outra, por favor. Aqui tem um detalhe da mesma estátua, porque era, qual a importância dessa estátua? Ela foi o primeiro monumento público do Brasil, é uma estátua, é quest, Dom Pedro I, e aí, quando o Dom Pedro II foi visitar o campo de operações, não o campo de batalha, mas o campo de operações da Guerra do Paraguai, fizeram uma subscrição popular para fazer uma estátua igual a essa para ele, uma estátua equestre, e olha a diferença do Dom Pedro II, que era um intelectual também, ele falou assim, se querem mesmo me homenagear, usem esse dinheiro para fazer escolas, não estátuas, e, de fato, foram feitas duas escolas, uma que fica no Largo do Machado e a outra na região da Gamboa, que é o atual Centro de Cultura Negra, porque vocês lembram que, infelizmente, essa região da Gamboa era um porto que era usado pelos mercadores de escravos, então, tem uma história triste, ligada à recepção desses escravos vindos da África, justamente na região da Gamboa, que agora tem um memorial, e essa escola, o Centro José Bonifácio, que tem uma escadaria muito bonita. Pode passar a outra, por favor? aqui, vocês veem, essa vista está um pouco, eu fiz questão de me botar, embora esteja um pouco assim, clarinha, né, porque essa área grande aqui é o quartel general, né, onde se atua hoje o Ministério do Exército, que é chamado de Ministério, mas não é Ministério, porque o Ministério agora é o Palácio Tuque de Caxias, né, o Ministério agora é em Brasília, claro, mas é uma representação do Ministério, o Comando do Terceiro Exército também, várias coisas são da estrutura militar brasileira são abrigadas nessa região ainda hoje. E na frente você tem a Praça da República que o povo chama mais comumente assim de Campo de Santana, porque já tinha, foi Campo das Lavadeiras, Campo dos Ciganos e era Campo de Santana e é muito bonito, também foi reformado pelo Glaziu e foi ali que se fez a chamada Proclamação da República, né, que é um eufemismo, um golpe de Estado, lugar nenhum tem isso, como é que você proclama a República? Você fala assim, proclamei a República? Não existe isso, né, mas aqui a gente sempre gosta de um eufemismo, né, e trocar o nome das coisas para não trocar a coisa em si, né? Pode passar a próxima, por favor. Aqui vocês veem uma vista linda ali, né, da parte de Botafogo indo em direção ao Maitá e atrás do Corcovado, obviamente, sem o Cristo Redentor, que é da década de 20, né, e por isso é que o Corcovado, ele não era tão famoso, assim, no Rio de Janeiro de cientista, quanto o Pão de Açúcar, porque todo mundo que chegava ao Rio chegava pelo mar, né, antes de existir a Via Férrea, né, que também não ia em muitos locais, né, então o Pão de Açúcar era uma referência obrigatória, e o Corcovado, também por ser muito íngreme, né, era, só foi mais, assim, ultrapassou o Pão de Açúcar no gosto popular na primeira metade do século XX. Pode passar, por favor, que a gente já está caminhando para a serra, né. Aqui a gente tem uma vista muito bonita da Lagoa Rodrigo de Feitas, feita na, pela, no local chamado A Vista Chinesa, né, que é na Floresta da Tijuca, você tem dois mirantes bonitos, a Mesa do Imperador e a Vista Chinesa. E a Vista Chinesa, aí, foi utilizada tanto pelo Loisgar, quanto pelos pintores também, o Facnet, por exemplo, que é o pintor paisagista de origem italiana, né, que faz muitas paisagens panorâmicas, assim, ele pintou muito daqui. E a gente percebe que o espelho da água da Lagoa, ele era muito maior, como a gente vai ver na próxima imagem, muito maior do que é atualmente, né. Olha só, aqui é a Lagoa. essa via que passa aqui é o Jardim Botânico, então, vocês percebem que a rua Jardim Botânico, ela dava direto para a Lagoa, né, só que, hoje em dia, toda essa parte aqui, que era esse ístimozinho, né, tudo isso foi aterrado, então, o desenho da Lagoa era assim, ficou assim, tem uma parte de assoreamento, mas tem muita coisa de aterramento, aqui no Rio houve muito aterramento, porque tinha muitas áreas também de pantanosas, né, ou de pequenas lagoinhas, assim, que acabaram sendo aterradas para avançar a ocupação das construções, a urbanização, né, e ao fundo ali você tem o morro à esquerda, o Dois Irmãos, e no centro uma pedra chata assim, a Pedra da Gávea, ou seja, o Loziger de fato mapeou o Rio fotograficamente, né. Pode passar, próximo, por favor. Aí vocês veem outra vista de Botafogo, onde você percebe melhor a disposição das montanhas, o corcovado que a gente viu antes, numa vista tomada do lado de lá, né, do outro lado, a Pedra da Gávea mais delineada ali ao fundo e o Dois Irmãos na ponta esquerda. E você vê como a enseada era realmente assim, muito mais profunda, né, para dentro, assim. E essa é uma área que vai ser ocupada pela dona Carlota Joaquina, né, que ela tinha um certo sentimento de independência em relação ao Dom João VI, que morava na Quinta da Boa Vista, e ela preferia morar, então, aí na em Botafogo, na Praia de Botafogo. E, por causa disso, muitos nobres vão se instalar ali também e Botafogo vai se tornar um bairro aristocrático, assim, no final, com chacras, muitas chacras, no final do século XIX. Pode passar. Aqui, aí você vê o lado triste da história. A gente vê mais para dentro o cemitério São João Batista, no qual o filho Jorge Mariano Mitri foi enterrado na primeira instância, no dia seguinte que ele faleceu, mas... E o pai vai visitar o túmulo, né, possivelmente tendo em mãos o álbum para comparar a vista, tudo isso. mas depois, conforme eu disse, ele vai ser transferido, seu corpo será transladado lá para a recolheta, né? Pode passar mais um, por favor. Aqui, então, vocês vão vendo, assim, o Rio é mais simples para a gente se guiar do que São Paulo, por exemplo, porque São Paulo é assim, nas muitas vezes que eu tive o prazer de ir a São Paulo, que eu gosto de São Paulo, meu filho até mora em São Paulo, eu sempre fico perdido, porém, sempre me reconheço em algum lugar. De repente, você entra numa região que você domina, mais ou menos, mas você não consegue fazer a conexão no mapa, no mapa mental, porque é tudo tão grande e não tem esses pontos naturais. Aqui no Rio já é mais fácil porque essas montanhas, mesmo que alguns morrotes tenham sido derrubados, as de pedra de granito, o pão de açúcar, o cocovado, a pedra da gava, os dois irmãos, elas estão lá. Então, você consegue se guiar. Então, você percebe que isso aqui é Botafogo, vindo aqui para uma parte interior, que é onde você vai ter ali o catete, que fica para dentro. assim, aí aos poucos você vai aprendendo, as pessoas pegam a manha do rio, mesmo porque tem uma sucessão de praias, você sabe que você tem a urca aqui, mas você passa o túnel, chega no Leme, no Leme tem Copacabana, Copacabana tem a Praia de Diabo, de Praia de Diabo tem a Praia de Ipanema, de Praia de Ipanema tem a Praia de Leblon, depois você vai para São Conrado, depois você vai para a Barra, depois você vai para o Recreio, depois vai para a Praia da Macumba, então é fácil você se guiar, mas o grande efetuador, inaugurador do levantamento topográfico foi o nosso amigo Lozinger, pode passar, por favor. Aqui vocês percebem, olha que bacana essa imagem, como o Pão de Açúcar, aqui é o Morro da Urca, o Pão de Açúcar ali atrás, você sabe que o bondinho você vai para o Morro da Urca e do Morro da Urca é que você toma outro bondinho para ir no cume do Pão de Açúcar, mas aqui você percebe como era quase uma ilha o Pão de Açúcar, por isso mesmo que eles fizeram aquela instalação da primeira base militar, entre o Cara de Cão e o Pão de Açúcar, porque era um ístimo, então era quase uma ilha que você defendia mais facilmente. Aí, essa parte toda aqui vai ser aterrada e atrás também, que é a Praia Vermelha também, por ocasião da Exposição Nacional de 1908, que, ironicamente, lembra que eu falei que o Lóziger ganhou o prêmio na Segunda Exposição Nacional do Império, Mas a República queria obscurecer o Império, a memória do Império, então resolveu fazer duas grandes exposições nacionais, que, aliás, não eram nem nacionais, eram internacionais, porque havia participação de alguns países estrangeiros. E o que acontece? Em 1908, eles fazem essa aí, na Urca, que, inclusive, o grande momento em que as pessoas iam para ver o Pavilhão da Eletricidade, porque a luz elétrica, a iluminação pública, é de 1905, na Avenida Central, pelo Pereira Passos, que hoje é a Avenida Rio Branco. Mas, qual é a ironia? As duas grandes exposições que a República faz, na verdade, fazem referência a um acontecimento colonial, porque, em 1908, era o centenário suadizã da abertura dos portos a nações amigas, mas, na verdade, é o centenário da chegada da família real portuguesa ao Brasil. E a exposição de 1922 era o centenário da independência do Brasil, que foi proclamada por um português, porque o Dom Pedro I era português, o Dom Pedro II é carioca, mas o Dom Pedro I era português, tanto que ele volta para Portugal e lá ele se torna Dom Pedro IV. Mas é bobagem você querer obscurecer o passado, eu acho que o que você tem que fazer é o que a gente está fazendo aqui agora, exaltar os feitos daqueles que nos precederam, e não tentar obscurecer e achar que você está inaugurando, está descobrindo, está inventando o Brasil a cada novo mandato. O Brasil tem história e tem uma história muito interessante, porque, embora ela seja uma história curta, comparada à história de países que tem dois, quatro, cinco, oito mil anos de existência, nós fizemos muito nesses breves 500 anos, muita coisa, muita coisa mesmo. É até incrível, é até incrível quando a gente começa a olhar assim para trás, essas primeiras imagens, como eu disse, muitos desses lugares, não haviam sido representados ainda pela pintura, estavam sendo representados ao mesmo tempo ou um pouquinho antes, pela turma lá do Debré, todos aqueles pintores que pertencem à assim chamada missão artística francesa. e a fotografia depois vai primeiro com o Clumbe, mas de uma forma sistemática com o Loisga, aí começar a exaltar o Ri até ela ser, recebeu o alcunho, o apelido, o epiteto de Cidade Maravilhosa na década de 1936. uma denominação que está difícil hoje em dia de, não está tão maravilhosa assim, mas vamos em frente então, vendo esse tempo que ainda era melhorzinho que o atual. E eu não estou falando isso por saudosismo, não, é que hoje eu soube uma notícia, por exemplo, que houve um roubo de dinheiro, foi a notícia de hoje, enorme, no Hospital dos Servidores e no Inca, o Instituto do Câncer, meu próprio pai foi hospitalizado no Inca, a pessoa ter coragem de roubar um hospital dedicado a tratar vítimas do câncer, eu acho que é o fim do mundo, é o fim do mundo, mas vamos em frente, aqui nós já estamos subindo a serra, pode passar outra porque vamos terminar fazendo um passeio rápido na serra para justamente arejar o espírito, então vocês percebem que o Lozger tem uma preocupação grande com a paisagem, aqui tem uma identificação na base da imagem, não dá para ler, mas você vê que há uma identificação ali, e ele fornecia então imagens para muitos desses botânicos, esses cientistas, que eram chamados de, eles eram de múltiplos saberes, dominavam múltiplos saberes, eram os chamados naturalistas, que ao mesmo tempo eram geógrafos, eram geólogos, botânicos, que visitaram o Brasil e fizeram o levantamento da nossa fauna, da nossa flora, da nossa topografia também, então ele está subindo a serra para a Petrópolis, pode passar outra, pode, aí você vê uma vista que é no meio da subida, ali no ponto central tem chamado Dedo de Deus, Dedo de Deus, que é um dos atrativos maiores da Serra dos Olhos, para o pessoal que gosta de alpinismo, e aqui uma curiosidade, o Gilberto Ferreis, que vem a ser neto do Mark Ferreis, que foi aprendiz na Casa Lózega, o Gilberto Ferreis foi um dos precursores, todo mundo sabe que ele foi um dos precursores, aliás, foi o inaugurador da história da fotografia no Brasil, a primeira pessoa que escreveu sobre a história da fotografia no Brasil, mas ele foi um dos precursores também da fotografia de alpinismo, e escalou, foi dos primeiros a escalar o Dedo de Deus, antes de botar uma escadinha lá, quando ainda era muito difícil, agora tem uma escadinha num ponto crítico, que torna a escalada mais fácil, mas naquele tempo era bastante difícil. pode ir, por favor. Aqui, já chegando em Petrópolis, aí tem uma vista da cidade adiante, lembrando que Petrópolis está aqui, uma vista geral, lembrando que Petrópolis tem hoje a denominação de cidade imperial, mas essa denominação, na verdade, é republicana, porque no tempo do Império ela não era chamada de cidade imperial, aliás, nenhuma cidade era chamada de cidade imperial, a corte era no Rio de Janeiro, mas era um município neutro, ninguém chamava lugar nenhum de cidade imperial. agora, como tem lá o Museu Imperial, que curiosamente foi feito por Getúlio Vargas em 1942, e que o Vargas teve essa preocupação, é interessante, ele foi um ditador também, todo mundo sabe, mas ele teve a preocupação de recuperar essa história do Império, fazer o Museu Imperial, e, assim, resgatar o fio da história, é importante isso. Então, na verdade, as pessoas falam, assim, meio romanticamente de Petrópolis, mas era uma coisa que era procurada na época pelo João Pedro II, foi o único lugar que ele fez o palácio, a única construção pessoal que ele fez para ele foi o palácio que abriga o Museu Imperial. Mas era para fugir das pragas que existiam no Rio de Janeiro, todas as epidemias de febre amarela e tudo isso, e, no verão, a cidade não tinha saneamento adequado, então, por isso que o governo era transferido para... porque muitos dignatários estrangeiros foram para lá, e, curiosamente, o Getúlio também fazia isso, ele despachava no verão no Palácio do Rio Negro, está lá até hoje, não é? E vamos encerrar, então, com a próxima. Ah, não, desculpe, mas pode passar que essa aí é apenas para... acho que tem mais outra de Palmeiras, pode... é, tem mais outra, só para mostrar, tem um homem aqui no primeiro plano, só para reiterar aquilo que eu já falei sobre a documentação das... dos espécimes vegetais, não é? Aí, bom, fizemos um tour e agora cheguei em casa, em Niterói, não é? Estamos aqui em Niterói, encerrando em Niterói, não é para homenagear a mim mesmo, que eu não mereço homenagem nenhuma, mas para lembrar que o primeiro prêmio que o Loisga recebeu na França, na exposição de 1867, foi com uma fotografia de Niterói, não foi essa, mas foi uma fotografia da região de São Domingos, que é, quem conhece aqui, mais ou menos, o campus da UF, da Federal Fluminense, no Graguatá, é essa região aí de São Domingos, onde a barca chegava. Então, é Niterói, mostrei-lhe a das Cobras, com a qual ele foi premiado na Segunda Exposição Nacional, e agora essa de Niterói para lembrar esse prêmio dele de Paris, em 1967. Bom, e como eu cheguei em casa, eu acho melhor me despedir, porque eu acho que eu já passei do tempo e vocês devem estar cansados, não é verdade? Então, muito obrigado a todos, né? E até a próxima. Obrigada, Pedro, foi ótimo. que bom, que bom que vocês gostaram e vamos em frente fotografando e valorizando o Brasil, né? Tchau, gente, tudo de bom. É isso aí, obrigada. me de美國, Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto